Quando chega a primavera, eu vejo a minha papel, toda enfeita da de flores. A rosa me faz lembrar do porto Paranaguá, quem me enlou de nós. Da igreja do rossil, o nomeiro pediu, uma graça e alcançou. Oh, vale o que quer ir, santa virgem do rossil, esse nome e esse beijo. Eu sou filha dos monstros, das estragarias, meu caminho primeiro. Eu sou filha dos monstros, desse estado de amor. Eu sou filha dos monstros, das estragarias, meu caminho primeiro. Eu sou filha dos monstros, das estragarias, meu caminho primeiro. Tchau, tchau. 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 Tchau.